Olá, Futináticos! E continuando a série de narrações históricas de Fiore e Giliotti, vamos ouvir a narração do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1990 entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganhou de 1 a 0 e acabou revertendo a vantagem do empate para a segunda partida, aonde voltaria a ganhar novamente de 1 a 0 com o gol de Tupanzinho, se tornando campeão brasileiro pela primeira vez. Então vamos voltar no tempo? Morumbi, 13 de dezembro de 1990, Wilson Mano marcava aos 4 minutos e Fiore narrava assim. O Wilson Mano, torcida brasileira! Boca santa, boca santa, torcida brasileira! Antes de começar o jogo a gente dizia para o Dalmo, todo mundo vai se preocupar com o Neto e quem vai entrar e atormentar a vida da defesa São Paulina é o Wilson Mano. Isso a gente dizia até para torcedores aqui pelos corredores do Morumbi. E a verdade, torcida brasileira, é que o Neto levantou para a boca do gol. A defesa São Paulina não cortou o moço de Auriflão, entrou, joga a bola para dentro da meta São Paulina, incendiando o espetáculo, explodindo com alegria e emoção a torcida corinjana. E na verdade, aumentando agora a responsabilidade, ansiedade e o desespero da própria torcida São Paulina. O tempo passa, 5 minutos e meio de jogo, torcida brasileira!